Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vou partilhar com vocês a organização e a redecoração do meu closet. E se vocês gostam destes vídeos aqui no canal, deixem daí já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e também apoiarem o meu trabalho aqui no Youtube. No meu último vídeo de decoração, em que decorei o corredor, eu perguntei se vocês gostariam de ver, então as alterações que eu iria fazer aqui na zona do closet, eu precisava de organizar este espaço e não só, também precisava de lhe dar uma nova vida, sentia que ele estava assim um bocadinho nu, um bocadinho tristonho e por isso foi isso que eu fiz e vou então deixar-vos com os clipes desta mudança e desta renovação. Vamos então arrancar com este closet pessoal, eu hoje estou assim um bocadinho chuchinha, não reparem, mas eu acordei adoentada, entretanto já tomei a medicação, dormi uma cesta e parece que a coisa melhorou, mas queria mesmo aproveitar o dia ainda e fazer alguma coisa gira para o canal, adiantar algumas coisas e pensei que este vídeo seria uma boa alternativa, visto que assim estou por casa e posso ir então adiantando algumas coisas aqui no closet. Não sei se vou conseguir terminar tudo hoje, é provável que não, mas podemos já começar a tratar do assunto. Eu ontem à noite já organizei tudo aqui no roupeiro, houve coisas que eu já selecionei que estão aqui dentro destes sacos para eu dar roupas e também certas e determinadas coisas que eu já não usava. Este é então o estado atual do closet e sim, para vocês terem noção, neste momento o que está a servir de bengaleiro é o candeeiro da sala que infelizmente se partiu, então eu pus aqui a armação debaixo do candeeiro e é o que está a servir de suporte às minhas malas, mas vamos ter aqui alterações porque eu comprei um bengaleiro que está ali para montarmos, para eu pôr as malas em condições e aqui ainda está um bocadinho messy também, tenho os meus óculos de sol, tenho os meus lenços. Aqui em cima vamos também dar uma roupagem a isto, vamos tirar as malas de viagem estas aqui maiorzinhas e deixar só as minhas malas vintage, que eu adoro-as e também organizar um bocadinho ali, tenho umas caixas giras para colocar. A roupa e os sapatos está tudo organizado, eu coloco aqui os meus sapatos, é uma coisa que eu recentemente fiz porque agora no verão eu utilizo muitas sandálias e como tenho várias, achei por bem colocá-las aqui ao nível dos meus olhos e assim consigo ver tudo aquilo que tenho. E aqui tenho um charriot também, que já tinha anteriormente, com os casacos que eu mais utilizo neste momento. Aqui estão coisas para organizar e coisas também que vão ser para dar. Aqui também quero dar uma limpeza e perceber o que é que é para ficar e o que é que não é. E pronto, depois tenho aqui estes quadrozinhos que já tinha anteriormente. Aliás, eu acho que tenho um vídeo no canal, eu vou deixar aí na descrição lá abaixo, caso vocês não tenham visto, com todas as alterações que eu fiz aqui no closet, porque claramente não era assim. E depois tenho aqui este armário da minha joelharia, que é sem dúvida uma das coisas que eu mais adoro aqui no closet. E dá imenso jeito, ele tem aqui um espelho, mas se calhar vamos ter que mudar o posicionamento dele, se calhar vai para o outro lado e metemos as malas aqui, ainda não sei, vamos ver. E temos aqui também estas duas parteleiras, que eu também vou dar aqui um não sei qual coisa, que aqui tenho perfumes e tenho aqui estes cados que até foi agora as últimas compras do IKEA, que eu vou colocar aqui no espaço. Tenho este carrinho, que é um carrinho da maquilhagem, do cabelo, eu adoro, adoro, adoro. Este tipo de arrumação sim funciona super bem para mim e é uma coisa que se torna portátil, o que é o ótimo para eu levar para uma zona em que precise mais, menos, ou até mesmo quando gravo aqui e puxo o tocador e fica tudo ao mesmo nível que eu, o que é o ótimo. E vou aproveitar para também dar aqui um jeitinho nos perfumes, aqui em umas caixas de óculos que também tenho, tenho ali as minhas perucas também. Não sei se as vou manter ali ou não, portanto é tudo uma questão de dar aqui uma nova vida a este espaço. E aqui é o meu tocador, que para mim é sem dúvida um dos grandes perks do meu closet. Eu passo imenso tempo aqui, é aqui que eu gravo os meus lives, é aqui que eu me arraso todos os dias e tenho aqui estas luzinhas, isto foi um DIY que eu fico com o meu pai já há muitos anos atrás. Certeza que vocês se lembram de eu falar sobre isto, se já me seguem há algum tempo. E desde então ele vem comigo para todo lado, porque estas luzes são incríveis e funciona super bem neste âmbito de maquilhagem. E temos o tocador, ele também está mais ou menos, não está propriamente muito arrumado, mas também vamos fazer aqui uma seleção de coisas que ainda vale a pena manter, outras que não. Então, já me esqueci de vos mostrar, mas também comprei estas fichas triplas para colocar mesmo em cima do tocador, para ser mais fácil para mim ligar os modeladores e as luzes do espelho também, por isso eu decidi comprar e vamos mesmo adicionar mesmo em cima do tocador, acho que vai ficar muito fixe. E outra coisa que eu não comprei, mas quero arranjar, é uns suportezinhos, vou colocar talvez aqui dois suportes para colocar os meus roupos, porque eu quando maquilho normalmente maquilho-me sempre de roupa, não sejare a minha roupa e é uma coisa que eu quero ter cada vez mais perto de mim e que seja prático para mim retirar e colocar. Depois de uma luta bem rinhida, aqui com as caixas, porque tive que mudar um bocadinho a altura das parteleiras, porque não estava a dar para colocar ali as caixinhas, então tive a mudar isso e também já apliquei então os cortinados. Eu acho que vai ficar um efeito muito giro, porque depois vou prendê-los aqui assim de lado, estão a ver? E aí vai ficar muito engraçado, vai dar assim uma pinta gira ao roupeiro, não vai ficar apenas um roupeiro básico, mas sim uma coisa assim mais gira e acho que a envolvência vai ficar muito engraçada. Eu depois deixei ali as minhas duas malas vintage, como eu já tinha dito que ia deixar, a castanha e a azul, que eu gosto imenso de ver assim nestes tons beige e vou agora então colocar, montar ali daquele lado a última cortina e eu vou mostrar-vos um bocadinho como é que eu fiz o processo. Aquilo que eu fiz pessoal foi pegar nesta corda que eu até utilizo após embrulhos de Natal, ano passado, e o que eu vou fazer é passar então essa corda aqui pela entrada onde normalmente o varão iria passar. Quando chegarem ao outro lado, aquilo que fazem é colocar um bocadinho da corda de uma ponta à outra para ser mais simples para vocês e assim ficamos já com o nosso cortinado preso. Isto vai permitir que dê para abrir e fechar as cortinas se eu quiser, porque era uma coisa que eu queria mesmo fazer, não queria só mantê-las fixas, porque se eu quiser fechar posso fazê-lo de uma forma muito rápida. E aquilo que eu fiz lá em cima foi pegar um prego no meio do roupeiro e outro na outra ponta, mesmo por cima, portanto não se vê sequer o prego e fiz dois nozinhos e até então a corda. Update muito rápido pessoal, estou a retirar as coisas destas caixas de plástico e a passar tudo para os cubos para colocar ali em cima, como podem ver. Desculpem se estiver um bocadinho escuro já, mas já são, já passa das oito da noite, por isso já estamos com pouca luz, mas é isso que eu estou a fazer neste momento, a organizar as coisas, a colocar estas mainhas, neste caso aqui dentro, que são coisas de inverno, que eu não utilizo agora e estou a colocar tudo aqui dentro para ficar mais organizado e assim já sei que aqui é só meias e coisas de inverno e vou tentar mesmo colocar no das bolinhas aqui deste lado e deste coisas de inverno para ser mais prático e ali daquele lado alguns sapatos que eu tenho na outra caixa, aqui também tenho alguns, mas eu também vou fazer uma seleção porque eu ainda não tinha feito destas coisas, só apenas do que tinha cá em baixo, por isso vou aproveitar para o fazer. Chegamos então ao resultado final e eu vou então agora mostrar-vos o depois desta mudança. E aqui temos então o resultado final do closet, foram pequenas alterações mas que eu sinto fizeram totalmente a diferença. Vamos começar aqui mesmo pela zona da entrada e atrás da porta eu tenho estes cabides brancos onde coloquei as minhas malas de viagem, aquelas malas que eu levo normalmente na mão e também tenho o meu saco de esporto que está na sala neste caso porque eu fui ao ginásio hoje de manhã e aqui esta parede já tinha alguns acessórios colocados mas eu decidi caprichar e mudar aqui um bocadinho de decoração, coloquei ali duas molduras super giras, os meus chapéus e a minha pala também, coloquei esta malinha super fofinha que é assim mais pequenininha que eu achei que ficava um mimo e depois adicionei este cabide branco com os meus lenços e por baixo temos os meus óculos e eu utilizei uma corda e dois pregos para fazer assim este suportezinho e acho que ficou super bem, aproveitei também para fazer uma limpeza geral em muitas coisas e então acabei por dar alguns dos meus óculos, portanto esta é a coleção do momento e aqui temos então o meu joalheiro por assim dizer onde eu organizo todas as minhas bijutarias e joalharias, aqui está ele, super organizadinho a sério eu adoro, é sem dúvida uma das minhas coisas favoritas do meu closet e agora temos aqui então o nosso roupeiro, eu já tenho estes módulos como vocês puderam ver pelas gravações e aquilo que eu fiz foi manter as minhas duas malas vintedas que eu adoro e adicionei estas quatro caixinhas novas, umas com bolinhas e umas lisinhas para ficar assim um bocadinho diferente e temos aqui os cortinados que eu sinto fizeram uma grande diferença, deram muito mais giro ao roupeiro, não é apenas um módulo do IKEA agora, parece que é um roupeiro muito mais feminino, muito mais girly, que acho que tem tudo a ver com este espaço e aqui temos então a minha roupa, aqui por cima temos as partes de cima, todas organizadas temos casacos também porque nesta altura do ano eu sinto que não utilizo tanto, então ficam aqui por baixo e aqui nesta zona ficam então, ups, temos aqui um cabido fugido, temos aqui então deste lado as partes de baixo e mesmo por baixo temos também os meus sapatos, eu gosto sempre de ter os sapatos todos visíveis para eu conseguir coordenar com os meus outfits e saber tudo aquilo que tenho porque muitas das vezes nós não usamos as coisas que temos porque não as vemos, então eu gosto sempre de colocar as sandálias todas assim em display e depois tenho então as minhas gavetas que também estão todas organizadinhas com as minhas roupas e aqui deste lado temos então a parte que eu mais adoro e que eu todos os dias utilizo com muito orgulho que é o meu tocador. Eu adoro o meu tocador, o meu tocador é uma coisa super simples mas que eu precisava de fazer algumas coisas aqui diferentes porque eu sentia que nada batia com este lado, entendem? e então decidi fazer aqui esta decoração também para esconder aqueles buracos feios que eu tinha ali e que assim é muito difícil de eu conseguir tapar, por isso eu criei esta brincadeira com estas cortinas assim do IKEA que são super em conta, são 4,5€ e neste caso utilizei 3 cortinas, utilizei uma para aqui, outra para aqui e depois uma no meio que dividi e acabei por juntar com estas argolinhas que não sei se vocês se recordam mas eram as argolas que estavam a agarrar os meus óculos e os meus lenços que é um acessório até que vocês compram para colocar no roupeiro e eu cortei as argolinhas e fiz este jogo assim de cortinas com argolitas e eu acho que ficou muito fofinho e depois no meio coloquei esta moldura minha com a Elsie que eu também já tinha aqui e substituí então ali aquela moldura por aquele chapéuzinho que eu acho que fica super mimoso também e depois adicionei estes 3 cards que eu também comprei na minha última ida ao IKEA. Por baixo temos então o meu espelho que eu adoro isto foi um DIY que eu fiz com o meu pai já há muitos anos atrás e eu adoro estas luzes são perfeitas para eu conseguir gravar para vocês e também para me maquilhar todos os dias eu gosto muito de fazer lives a maquilhar-me e a conversar com vocês então tenho aqui este suporte que até foi o Tomás que me ofereceu no Natal foi assim a minha wishlist de Natal foi basicamente este suporte eu queria muito muito um suporte destes e ele resulta na perfeição ela é da Aleope e muitas das vezes estes suportezinhos não duram muito tempo mas este está aqui intacto, maravilhoso e eu gosto imenso tanto quando me estou maquilhar de ver vídeos no Youtube ou até mesmo falar com vocês através do live como eu vos disse no Instagram e depois por baixo temos este organizador que ele é da Primark com alguns produtos, estes são produtos que são novos e que eu ainda não utilizei mas que fazem parte do meu stock depois aqui tenho pós, aqui também tenho os meus pincéis, o meu espelho tenho aqui estes dois ganchinhos que são os grandes que eu utilizo agora para prender a franja enquanto me estou maquilhar e uma coisa que eu queria muito colocar aqui era exatamente esta ficha eu sei que não é a coisa mais bonita do mundo e que não fica muito bem esteticamente mas eu dá-me imenso jeito para ligar os modeladores e para ser mais prático para mim e aqui deste lado tenho outro acrílico com os meus batons, também com setting spray as minhas bases que eu estou a utilizar no momento e também mais alguns batonzinhos do imenso jeito este carrinho eu já o tinha, ele também é do IKEA e eu também o adoro acho que é super prático e estive basicamente a fazer uma limpeza estive a ver o que é que eu ainda uso, o que é que eu não uso organizar produtos e normalmente aquilo que eu faço é seccionar por categorias portanto ali em baixo é corpo e cuidados de pele, aqui é cabelo e aqui em cima é maquilhagem e coisas do dia a dia, cremes, cotonetes, toalhitas, tenho também aqui uma desodorizante, algodões enfim, coisas que dão o mesmo jeito estarem à mão e por baixo aqui da porteleira tenho estas bandoletes que eu também utilizo para afastar o cabelo aqui por cima tenho os meus perfumes que eu gosto imenso e tenho esta caixinha que tem os meus relógios e aqui por cima obviamente que até as minhas perucas pessoal, vocês sabem que eu tenho assim um je não sei quad drag queen dentro de mim então eu tenho que arranjar um displayzinho obviamente para elas ficarem ali lindas e maravilhosas e acho que fica super giro na decoração, parece mesmo uma vanity de uma drag queen o que eu adoro mantive aqui os cortinados e por baixo dos cortinados, eu não sei se já tinha partilhado com vocês mas tenho este baúzinho onde eu guardo também saquinhos de viagem e bolsinhas e tenho duas almofadas assim cinzentas que eu até utilizava na minha cama na casa dos meus pais eu gosto imenso destas almofadas e achei que ficava bom aqui e temos o nosso cabide novo para as malas que eu adoro acho que é super prático, super conveniente e é uma coisa que eu faço muito, é colocar as malas assim penduradinhas dá imenso jeito, mais uma vez tudo visível para eu saber o que tenho e o que é que quero usar no dia e temos o espelho também que é do IKEA que é super prático para dar assim uma vista de olhos no look itch por baixo temos aqui uma sexta roupa suja que é do espaço casa estas plantinhas e estas coisas eu já tinha no antigo closet na antiga decoração do closet portanto eu vou deixar o vídeo por aqui se vocês quiserem dar um olhinho para ficarem a saber mais detalhes e aqui tenho então os meus casacos de verão aqueles que eu mais utilizo e que me dão um jeito também de ficarem assim pendurados e à vista e por baixo tenho então os meus ténis que é uma coisa que eu não utilizo tanto agora no verão mas que dá sempre jeito ter à mão uma coisa que eu me ia esquecer não sei se vocês recordam mas eu queria colocar aqui dois suportezinhos para colocar os robes visto que eu utilizo muito os robes para me maquilhar e eu acabei por instalar estes suportezinhos do IKEA que até vêm nas ferramentas quando vocês compram os parafusos e os pregos e dá imenso jeito ainda por cima eles fazem uns furinhos minúsculos, microscópicos então não danifica o vosso roupeiro que é ótimo por isso eles ficaram aqui mesmo ao lado do tocador e eu adoro e outra coisa que eu também comprei e que faz totalmente a diferença foi esta almofada para colocar na cadeira porque eu gosto imenso desta cadeira e não a queria mudar de todo e acho que é uma solução muito baratinha para vocês fazerem o vosso tocador e podem então colocar uma destas almofadinhas eu comprei neste Tombes para condizer aqui com o tapete e acho que ficou muito fofo juntamente com as caixas e com estas cortinas e esta foi a nova decoração e também a organização do meu closet espero muito que vocês tenham gostado de assistir e que tenha sido divertido e útil também para vocês poderem fazer também alterações aí em casa e poderem se divertir também com algumas das minhas ideias e se vocês gostam deste vídeo deixem daí já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro vemos-nos no próximo vídeo beijinhos tchau tchau